A Igreja São Francisco, juntamente com outras igrejas católicas, realizaram neste domingo um dia em comemoração à consciência negra. O dia 20 de novembro faz menção à consciência negra, a fim de ressaltar as dificuldades que os negros passam há séculos. Ao longo da história, os negros não foram tratados com respeito, passando por grandes sofrimentos. Pelo contrário, foram escravizados para prestar serviços pesados aos homens brancos, tendo que viver em condições desumanas, amontoados dentro de senzalas. A comemoração do dia da consciência negra se dá em homenagem aos zumbidos palmagues, em consequência de sua morte, em que foi traído pelo seu capitão Antônio Suárez. Pensando nesse dia, várias igrejas católicas se reuniram para celebrar, com várias apresentações de teatro, gincanas, sorteio de lembranças, entre outros. A irmã Maria José Moreira fala de quando surgiu a ideia de estar realizando esse evento. Essa ideia surgiu no grupo do SAB, do Serviço de Animação Vocacional, em que nós, como igreja, pensamos em fazer um evento, que é o início jovem de Sinop, para pensar na questão vocacional, no chamado que Deus faz a cada um e a todos nós. Então nós pensamos em reunir a juventude de todos os grupos jovens, na paróquia São Francisco, São Camilo, Catedral, São Cristóvão e todas as paróquias. Nós precisamos de convidar todas as paróquias, mandamos um convite a todas as paróquias, para que pudéssemos estar aqui reunidos a juventude, para fazermos esse grande evento. Mas infelizmente nem todos estão presentes, mas estamos aqui firmes fazendo acontecer a gincana. E também enfatizando a questão cultural, que hoje, dita a consciência negra, nós precisamos trabalhar com a nossa população, com o nosso jovem, falar da questão afro, dos afrodescendentes que ajudaram a construir essa nação. Rodrigo Gomes fala do objetivo deste evento e dos conhecimentos que ele traz. O nosso objetivo com o Encontro do SAVE, nós estamos realizando o primeiro encontro a nível de Sinop, é trazer o celeiro das vocações, não somente a vocação diocesana, mas a vocação ampla, a vocação à vida religiosa, aqui nós temos as congregações das irmãs que se fazem presente, temos padre também, que é diocesano, mas a vocação de uma forma geral, o despertar da juventude, buscar o jovem para a igreja, uma igreja viva, animada e um celeiro de vocações, tanto a vida matrimonial, quanto a vida religiosa e também quanto a vida do religioso e do sacerdote diocesano. O objetivo central do encontro é o chamado à primeira vocação, a vocação à vida e a vocação ao despertar. Podemos aqui já fazer um discernimento. Esse trabalho sobre essas culturas ajuda bastante no conhecimento, já que ajudou bastante na cultura do Brasil. Sim, é até interessante esse ponto. Nós temos vocacionadas de outras cidades que estão em Sinop hoje fazendo esse trabalho. É uma amplitude, a igreja vem com amplitude para trazer a vocação como forma bem especial mesmo, para trazer o jovem, trazer de uma forma diferente, uma forma alegre e é isso que nós estamos se propondo a fazer. Uma igreja que renova e que traz o jovem, tanto a menina quanto o menino, para o discernimento vocacional. O primeiro chamado, onde ela se sente chamada tanto ao matrimônio ou à vida religiosa também. Nós esperávamos aí umas 150, 200 pessoas. Pela manhã tivemos mais jovens, mas a expectativa do encontro foi maravilhosa e continua sendo que vamos ter a missa para encerrar no final e a juventude compareceu como esperávamos. Foi muito lindo e continua sendo. E a partir daqui é um passo para um trabalho de evangelização fora deste encontro em cada paróquia com cada membro. Música Música Música